Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior, sou professor de sessologia aqui na Escola Online. Hoje eu vou resolver a nossa última semana do PET volume 3 do terceiro ano, e a gente vai encerrar falando do tema delinquência e criminalidade. Antes de começar, eu gostaria de trazer alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é o seguinte, se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar. Se você já é nosso seguidor, se você já está inscrito aqui, deixa um like no meu vídeo. Se você tiver dúvida, deixe um comentário que a gente vai estar na sua dúvida. Não se esqueça de acessar o QR Code que está aqui na tela, ele vai direcionar você lá para a nossa plataforma, que está cheio de material super bem elaborado, e eu e a outra equipe do Escola Online fizemos com total carinho para você. Não perde essa chance, conta para a gente que vai ser sucesso. Se você quer saber mais sobre o cronograma do PET, segue a gente lá no Instagram, é lá que a gente divulga tudo o que está acontecendo. A gente posta stories, a gente posta reels, a gente posta de tudo. É lá que você vai ficar sabendo de tudo que o Escola Online está fazendo para você que está aí em casa. Não se esquece também de nos seguir lá no Spotify, porque lá tem uma série de podcasts que é para preparar você para estudar em casa. Cara, não tem como perder. Então, cola com a gente que é sucesso. Então, pessoal, a gente já consegue, desde o início desse bloco do PET, a gente já conseguiu perceber como que a violência e a criminalidade se formam, né? E agora a gente vai ver, pelo ponto de vista da antropóloga Alba Zaluar, como que a sociedade capitalista vai estimular a existência da violência e da criminalidade. Vamos falar como que esses crimes, o que motiva esses crimes. E aí vamos lá. A Alba Zaluar vai falar o seguinte, ela vai falar que o consumismo é a raiz da criminalidade. Por que ela vai trazer essa perspectiva para a gente? Porque ela vai demonstrar que as pessoas da classe média e da classe pobre, elas são estimuladas a querer ter a vida da classe dominante. E esse estímulo, ele está diretamente ligado com a posse de determinados bens. Aonde que essas populações, aonde que esses grupos vão conseguir alcançar dinheiro para poder alcançar os bens que eles desejam? Vai ser lá através do tráfico de droga e do crime organizado. Então, faz essa correlação. A partir disso, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma relação entre a violência, entre a criminalidade e a desigualdade social. E além disso, a gente tem aí a participação das milícias. Para quem está ligadinho nos jornais, normalmente a gente escuta falar muito sobre milícias. E o que são milícias? São pessoas que têm armamento e que elas vão atuar como se fossem policiais. Normalmente, são policiais aposentados que eles vão atuar como se ainda estivessem em ação, como se ainda fossem pessoas que estivessem legitimadas para fazer aquela ação. E elas vão agir na favela e nas comunidades com o pretexto de combater o tráfico. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão impor uma série de regras e vão começar aí um conflito com os traficantes dessas regiões. Então, é a partir disso que a gente vai ver que há um conflito de poder entre a milícia e entre a população que mora ali dentro da periferia. E isso vai gerar um genocídio das pessoas que moram na periferia. E aí, outro exemplo de crime que a gente está falando seriam aí os crimes do colarinho branco. Quando eu falei das milícias agora há pouco, eu dei ali uma pontinha de noção para vocês, para vocês perceberem que existem uma série de crimes, uma série de erros que eles são cometidos meio que debaixo do tapete ali, sabe? Aquela coisa bem sutil. E aí, é nessa sutileza que se enquadra os crimes de colarinho branco, que vão envolver o quê? Vão envolver a sonegação de impostos, a evasão das dívidas, a evasão das divisas, o enriquecimento ilícito. Tudo isso é feito por pessoas que estão na classe dominante. E elas fazem isso porque elas vão usar brechas na legislação. Olha só o que você vê. Então, o crime do colarinho branco, ele é aquele crime que está ali, muito sutil, e que ele é feito pelas pessoas muito ricas e que elas sequer tocam nesse assunto. Então, isso daí é um dos piores crimes que a gente vai ter, porque ele não é um crime estigmatizado. Ele recebe esse nome de colarinho branco para poder se referir às pessoas que têm poder aquisitivo, que estão sempre meio vestidas, mas que estão aí cheias de problemas e que estão, por exemplo, devendo o Estado. E aí, a última forma de crime que a gente precisa entender para fechar esse bloco são os crimes ambientais. Os crimes ambientais, eles também estão ligados com essa relação de classe. Eles vão ali atingir as empresas que elas vão colocar ali, elas vão pensar no dano mínimo que elas podem causar para a sociedade. Ou seja, o dano para a sociedade consta ali para elas, mas elas vão pensar assim, pô, qual que é o menor dano que eu posso fazer? Ao invés de pensar que elas vão precisar não fazer dano nenhum. Ou seja, elas vão pensar no risco que elas provam com a sociedade por um cálculo que afinal seja. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora bora para as nossas atividades. Então vamos lá, pessoal. Atividade número 1. Embora o Brasil não viva uma situação de guerra civil ou de atentados terroristas, a violência tem sido um dos temas mais frequentes no noticiário nacional. Uma preocupação política e um tormento para o Brasil comum, independentemente de sua classe social, de seu nível de instrução, de sua religião ou de sua inclinação política. Vive-se atualmente um clima de medo e insegurança generalizado. Essa sensação é confirmada pelas estatísticas que revelam um aumento crescente da criminalidade e, ao lado dela, da mortalidade por violência em nosso país, sendo jovem a vítima preferencial. Assinar a alternativa que apresenta as causas estruturais da violência nas áreas urbanas. Vamos lá. Letra A. A violência urbana é fruto do consumo de drogas e conduz usuários à formação de guetos e à fuga do mercado de trabalho. Letra B. A ausência de políticas e assistência social que ampara os pobres para que se mantenham distantes do crime organizado. Letra C. A falta de investimento público no sistema prisional, que pela falta de vagas antecipa a liberdade condicional dos condenados. Letra D. A exclusão social provocada pelo desemprego estrutural e pela ausência de perspectivas fornece a base social para a criminalidade urbana. Letra E. A violência urbana no Brasil se encontra restrita aos grandes juvenis que atuam nas áreas urbanas pela ausência de políticas públicas voltadas para a orientação social da juventude. Bem, pessoal, depois de tudo que a gente já discutiu, a gente vai perceber que a letra correta é a letra D, que a violência está totalmente ligada com a exclusão social e que essa exclusão social é corroborada, ou seja, é confirmada pela ausência de um país. Bora lá para o nosso próximo exercício, nosso exercício número 2. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez os exércitos, instituições de defesa de fronteiras, um fator estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e pastensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Sobre a violência e criminalidade no Brasil, assinada a alternativa correta. Letra A. As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança nas cidades. Letra B. As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de poderes têm sido revertidas com a eficácia do sistema regional. Letra C. As desigualdades e as simetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil. Letra D. A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações que se manifestam nas metrópoles brasileiras. A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações que se manifestam nas metrópoles brasileiras. Letra E. O rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de justiceiros e milícias. Bem, pessoal, se a gente pensar que a gente está no final do nosso bloco, falando sobre violência e criminalidade, e a gente já discutiu isso em outra aula, nós vamos concluir que a violência no âmbito urbano no Brasil, ela está ligada às desigualdades e simetrias nas relações sociais, à discriminação e ao racismo. Show de bola, né? Super tranquilo. Última questão, traz uma chargezinha aí pra gente, e aí a gente tem uma criança acompanhada da sua mãe, e ela fala, olha mãe, um bandido, e depois ela olha pro outro lado e fala, olha mãe, um puniço, e agora, quem poderá nos ajudar? E aí tem o comando. A chargezinha remete a uma determinada percepção existente hoje entre os estratos da população brasileira a respeito da questão da segurança pública. Com base na charge, é correto afirmar. Letra A. As crianças são as principais responsáveis pela visão negativa, que socialmente se construiu dos órgãos de segurança pública. Letra B. A vantagem da polícia em relação ao ladrão é que a primeira usa arma de fogo, enquanto a segunda está restrito a armas brancas. Letra C. A situação de exceção tende a produzir, em parte da população, descrédito em relação às instituições de proteção da cidadania. Letra D. A melhor maneira de se proteger é não sair à rua, pois pode haver conflitos entre policiais e ladrões, fazendo vítimas inocentes. E letra E. As diferenças entre policiais e ladrões seriam claras na consciência dos indivíduos se as mães educassem melhor seus filhos a não cometer equívoco. Bem, pessoal, se a gente for entrar para a taxa arvizinha, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que isso daí se trata de uma situação de exceção que tende a produzir um estigma com relação à instituição de proteção da cidadania. Ou seja, a gente tem alguns casos isolados de policiais que são violentos, então a gente associa essa imagem de violência a todos os policiais. Bem, pessoal, super tranquilo, né? Então eu gostaria de encerrar esse pet, me despedindo de vocês, porque agora eu só volto no Google 4 do Pet, trazendo para vocês a dica do nosso projeto Enem, eu não erro mais, para você que está no terceiro ano, cola com a gente. Como que ele funciona? São aulas gratuitas transmitidas pelo YouTube e que são síncronas, ou seja, você tem a oportunidade de conversar com a gente ali. E lá a gente vai tirar dúvidas e resolver questões do Enem. Na quarta-feira a gente tem aula de redação, onde a gente trabalha as competências do Enem, mais temas de atualidade e tudo isso gratuitamente para você que está aí em casa nesse período de pandemia. A gente quer, pessoal, é ver vocês arrasando na vida. Então cola com a gente. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação, porque assim que as nossas aulas começarem, você corre lá e participa com a gente. Bem, pessoal, é isso. Um abraço. Se tiverem dúvida, deixem aí anotado no chat e tamo junto. Um abraço, pessoal. Tchau.